De março em 25 Ouviu-se o brado estridente Glória seja para sempre São Benedito independente Salve a Xerda Silva Governador do Paranhão Glória a reis, freitas de mim Homens de elevada ação Salve-se, grandinha nobre Vivam os habitantes de Deus Na paz completa a harmonia Sobre a proteção de Deus Salve a Xerda Silva Governador do Paranhão Glória a reis, freitas de mim Homens de elevada ação São Benedito, riso querido Terra que Deus escolheu Para derramar as pensões Para derramar as pensões Sobre cada filho seu Salve a Xerda Silva Governador do Paranhão Glória a reis, freitas de mim Homens de elevada a reis, homens de elevada ação Graças a Deus Em dois esforços De Edson feitaste-me E do Senhor Eduardo reis São Benedito está feliz Salve a reis, salve a Xerda Silva Governador do Paranhão Glória a reis, freitas de mim Homens de elevada ação São Benedito, riso querido É vibrante a tua história Tanto lutaste que ganhaste Palmas de eterna vitória De março a vinte e cinco Ouvi o sobrado O ex-cridente Glória seja para sempre São Benedito, independente Salve a Xerda Silva Governador do Paranhão Glória a reis, freitas de mim Homens de elevada ação Salve o cidadinha nobre Vivam os habitantes de mim Na mais completa harmonia Sob a proteção Salve a reis, salve a Xerda Silva Governador do Paranhão Glória a reis, salve a reis, salve a reis, Dragãoと思います Glória a reis, freitas de mim Homem de elevada ação São Benedito, biso querido, terra que Deus escolheu Para derramar as bênçãos sobre cada filho seu Salve Archer da Silva, governador do Maranhão Glória a Deus, preitaste-me Homens de elevada ação, graças a Deus Muitos esforços de Edson, preitaste-me E do Senhor Eduardo Reis, São Benedito está feliz Salve Archer da Silva, governador do Maranhão Glória a Deus, preitaste-me Homens de elevada ação, São Benedito, biso querido É vibrante a tua história, tanto lutaste que ganhaste Palmoarte é perna vitória 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 Palmoarte é perna vitória